Não Estou Disposto Dizem Que Sou Louco Por Eu Ter Um Gosto Assim Gostar De Quem Não Gosta De Mim Jogue Suas Mãos Para O Céu E Agradeça Se Acaso Eu Tiver Alguém Que Você Gostaria Que Estivesse Sempre Com Você Doar Na Chuva Na Fazenda Ou Numa Casinha De Saber Não Estou Disposto A Esquecer Seu Rosto De Vez Acho Que É Tão Normal Dizem Que Sou Louco Por Eu Ter Um Gosto Assim Gostar De Quem Não Gosta De Mim Jogue Suas Mãos Para O Céu E Agradeça Se Acaso Eu Tiver O Que Você Gostaria Que Estivesse Sempre Com Você Rua Na Chuva Na Fazenda Ou Numa Casinha De Saber De Saber Jogue Suas Mãos Para O Céu E Agradeça Se Acaso Eu Tiver O Que Você Gostaria Que Eu Estivesse Sempre Com Você Rua Na Chuva Na Fazenda Ou Numa Casinha De Saber 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 Legenda Adriana Zanotto